Olá amigos, fãs de Joy Division e New Order, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso site e blog FAC 553. O nosso vídeo de hoje é dedicado a uma resenha, análise sobre um livro envolvendo os nossos grandes heróis do Joy Division e do New Order, mas é um livro que tem uma proposta um pouco diferente do que simplesmente ser uma mera biografia das duas bandas. O nome desse livro é From Joy Division to New Order, The True Story of Anthony Wilson and Factory Records, escrito por Mick Meadows. Bom, esse livro aqui, na verdade, essa edição que está aqui na minha mão é a segunda edição dele. Eu não me lembro agora quando foi lançada a primeira edição, mas essa minha aqui é de 2002. E é um livro que, na verdade, o título dele foi mudando, vem mudando ao longo dos anos. A primeira edição já se chamava From Joy Division to New Order, mas tinha um outro subtítulo. Essa segunda edição alteraram depois para esse subtítulo atual, que é A Verdadeira História de Anthony Wilson e da Factory Records. E acho que o título atual dele, se eu não me engano, é Factory Records, The Story of a Record Label. Factory Records, a história de uma gravadora. Bom, mas por que, na verdade, esse livro do Mick Meadows andou mudando de título, assim, ao longo dos anos? Bom, antes de falar especificamente do título do livro, um breve currículo sobre o Mick Meadows. O Mick Meadows, ele é um jornalista. Durante as décadas de 70 e 80, ele foi uma espécie de correspondente na revista Sounds sobre a cena musical de Manchester. E depois se tornou também colaborador de outras publicações, como o Daily Telegraph, The Guardian, Face ID e outras revistas, outros jornais, etc. Ele também foi autor de biografias de outros artistas, principalmente de Manchester, como o Mick Hucknell, vocalista do Simply Red, e o Mark E. Smith, o chefão, líder do The Fall, outra importante banda de Manchester. E a proposta do Mick Meadows nesse livro aqui, sempre foi, e além de contar apenas a história de Joy Division e New Order. O que ele propõe nesse livro, na verdade, é contar sim a história de Joy Division e New Order, mas a partir, obviamente, da casa que os abrigou, que é a gravadora Factory Records. Mais do que simplesmente a casa que os abrigou durante tanto tempo, a Factory Records foi a gravadora que abriu as portas para eles, especificamente quando ainda se chamavam Joy Division. E, na verdade, nesse livro, Mick Meadows tenta integrar várias histórias, mostrando, na verdade, que essas diferentes histórias, elas estão interligadas dentro de uma espécie de tronco comum, como se fossem galhos de uma árvore, ligados a um grande tronco. Esse tronco seria a Factory Records, que tem como seu grande personagem, a figura central, o Anthony Wilson, que originalmente era um repórter, um apresentador de TV de um canal local, de Manchester, e que foi uma das figuras importantes para a cidade no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, primeiramente porque foi responsável por ajudar a disseminar o punk, o punk rock, na cidade, obviamente depois do famoso show dos Sete Pistols no Lesser Free Trade Hall em 1976, e também porque, a partir daí, ele, juntamente com outros personagens importantes, como Peter Saville, Rob Gretton, Alan Erasmus, Martin Hunnitz, ele tocou para frente vários outros empreendimentos que ajudaram a colocar Manchester no mapa da música mundial. E, obviamente, participaram dessa série de empreendimentos, primeiramente o Joy Division e depois o New Order. Então, de uma certa maneira, o livro vai mostrando a ascensão e queda da Factory Records, dando, obviamente, especial ênfase à trajetória do Joy Division ao New Order, porque esses dois nomes sempre foram os nomes de maior peso da Factory Records. E, obviamente, que esse é um livro que foi escrito por alguém que foi realmente uma testemunha ocular, uma espécie de correspondente de guerra que esteve ali muito perto da coisa, acompanhou aquilo desde a época em que ele era um relis-fanzineiro. E, como ele era alguém muito próximo dos personagens que fizeram parte dessa história, ele teve acesso privilegiado, digamos assim, às melhores fontes. Então, o livro é recheado de muitas entrevistas com músicos que fizeram parte do Joy Division, New Order, Ben Summer, Peter Hook, Stephen Morris, entrevistas com o próprio Anthony Wilson, entrevistas também com as outras figuras importantes, Peter Savile, Alan Erasmus, Rob Gretton. E aí vai mostrando, justamente, como essas histórias se encaixam. A chegada do punk em Manchester, como o punk foi desencadeando uma série de outras coisas. O Factory Club, do Factory Club, a Factory Records, a Factory Records abrindo suas portas para o Joy Division. E aí, o filho do Joy Division, transformação em New Order. O New Order vai para os Estados Unidos, volta diferente, com um novo som, nova proposta. E a ideia, então, de se criar também, em Manchester, um clube, uma casa noturna, que incorporasse um pouco o estilo dos nightclubs norte-americanos, que foi dessas casas noturnas que o New Order absorveu novas influências que mexeram com o som da banda. E, obviamente, aí começa a história de Hacienda, e depois é City House, e toda a história que a gente já viu em outras fontes, mas com a diferença de que o Mick Middles procura mostrar a integração disso tudo. Mostrar a história do punk em Manchester, com a história do Joy Division, com a história da Factory, com a história da Sienda, com a história da City House, com a história do New Order, e vai, digamos assim, desenrolando os nós, desenrolando os novelos. A proposta é muito interessante, o livro é muito bacana, mas eu diria que realmente é difícil encontrar um título que seja adequado para um livro com essa proposta. E, obviamente, se você esbarrar por aí com essa edição, o Joy Division e o New Order, você vai pensar que se trata de um livro integralmente sobre essas duas bandas, mas não é. Mas não se preocupe, porque tem muita informação sobre Joy Division e New Order dentro do livro. Então, quanto a isso, quem tem interesse em ler esse livrinho aqui pode ficar sossegado, que não vai faltar, obviamente, informação sobre essas duas bandas, só que entremeadas com histórias de outros personagens, mas histórias que têm forte relação, obviamente, com as duas bandas que aparecem aqui na capa. Eu acho que se for destacar algum ponto negativo, ou alguns pontos negativos com relação a esse livro do Mick Middles, em primeiro lugar, o livro não traz fotos, infelizmente. Acho que um livro desse merecia ir algumas páginas com fotos. É sempre uma coisa bacana quando a gente pega um livro sobre esse, que devassa um momento tão interessante da história da cultura pop do final do século XX. Então, umas fotos bem que viriam a calhar. E ele ficou famoso também, digamos, por um detalhezinho, um pecado muito grande, que foi ter errado a data do falecimento do Ian Curtis, vocalista do Joy Division. No mais, ele tem uma grande vantagem, como é um livro de encardenação simples, broxura, e utiliza páginas de papel bem baratinho, é um livro de baixo custo. O preço sugerido dele é em torno de 9,99 libras na Inglaterra, e nos Estados Unidos, o preço sugerido é em torno de 13,95 dólares. Obviamente, nós temos aí o problema do câmbio, ultimamente o dólar anda disparando, galopando, mas mesmo assim, não são livros que a gente pode considerar caros ou com preço proibitivo, sobretudo se a gente comparar com outros livros que foram lançados recentemente, sobre Joy Division ou New Order. Então, uma leitura recomendada, não importa a edição que você tenha comprado, seja a que se chama Frond Joy Division to New Order, seja a que se chama Factory, a History of a Record Label, não importa, a única diferença, obviamente, é que quanto mais recente a edição que você comprar, mais atualizada será, sobretudo, as informações no apêndice do livro, sobre discografia e etc. Mas, fora isso, eu acho que qualquer edição que você tenha do livro, vale a pena ler, então é bastante recomendável pra quem quer ir além de simplesmente saber sobre Joy Division e New Order. Ok? Então, fica a dica e por hoje a gente encerra a nossa resenha em vídeo.